Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ouvisteis o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é o malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos caminhando no Evangelho de São Mateus. Hoje nós estamos no capítulo 5, do versículo 38 até o 42. Estamos no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele inicia com as bem-aventuranças. E depois Jesus vai dando um itinerário para que nós sejamos santos. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, Se você quiser ser santo, leia e viva o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. É interessante que nas aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, Nossa Senhora pediu que todas as quintas-feiras se lesse esses três capítulos que fala sobre o Sermão da Montanha. O motivo não se dá para saber, mas eu posso dizer o seguinte, toda semana deve-se ler esses três capítulos para se fazer um bom exame de consciência para ver se está no caminho da santidade ou não. Mas é importante. Tanto que, no processo de canonização, o santo, a pessoa que está sendo ali colocada para ser canonizada, precisará ver se ela está dentro desses parâmetros aqui de santidade. Claro, o santo não é aquele que é perfeito, que é irrepreensível, que não cai em alguma outra situação. Mas o santo é aquele que luta pela santidade. E no capítulo de hoje, Deus está nos falando que nós precisamos nos conter diante dos nossos impulsos. Você já viu aquele ditado popular que as pessoas costumam dizer assim, que nós não devemos levar desaforo para casa? Engraçado, o mundo fala assim. Quantas vezes ali, quando eu era criança, os meus amigos falavam isso, nós não podemos levar desaforo para casa. E ainda tem alguns pais que eles usam dessa lei mesmo, o filho meu não leva desaforo para casa. Mas é isso mesmo. Segundo Jesus, nós devemos levar o desaforo para casa, sim. E neste evangelho nós estamos percebendo isso. Aqui é um treinamento para nós vivermos as virtudes heróicas. A virtude heróica, principalmente daquela que está nos relacionamentos que nós lidamos no nosso dia a dia. Bem, a primeira coisa que nós precisamos notar no evangelho é que Jesus está dizendo ouvisteis o que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo... Olha bem, mais uma vez, Jesus está usando a sua autoridade. Toda autoridade foi-me dada no céu e na terra, porque Jesus é Deus. Ele é Deus. Então, eu, porém, vos digo... Não enfrenteis quem é malvado. Então, uma coisa importante notar aqui que Jesus está dizendo. Para nós não enfrentarmos os malvados. Então, meus irmãos, é importante notar que existem pessoas que são más. Isso precisa ficar bem claro. Não vamos ficar na ilusão, dizendo que todo mundo é bom. Tem pessoas más. Infelizmente, tem pessoas dominadas pelo demônio e que, interiormente, elas são más. Elas estão aí para fazer maldade. Hoje, com o grande desenvolvimento da ciência, através da psicologia, nós sabemos que existem aí os psicopatas. O psicopata é frio. Ele não se arrepende do mal que ele faz, não. O psicopata é capaz de matar uma pessoa e ainda ir lá no velório para chorar, como se ele não tivesse feito nada. Ou se ele é preso pelo motivo de ter feito isso, ele não vai reconhecer que ele tenha feito algo de errado. Ele vai sempre achar que ele fez o certo. que doença, que maldade. E assim nós estamos convivendo no nosso dia a dia com pessoas assim. Então, Jesus está dizendo, olha, com esses tipos de pessoas não é bom ficar revidando, não. Se for possível, leva o desaforo para casa. Não mexe com quem é malvado. Porque, quanto mais se irrita o malvado, pior ele vai ficar. Não estou dizendo que nós vamos viver escravo dessas pessoas. Claro, as medidas, elas precisam ser tomadas quando a pessoa faz a maldade para conosco. Mas ali, naquele momento, é bom não fazer. É bom ficar quieto. Claro, eu dei um exemplo de um psicopata, mas nem todos são psicopatas. Mas tem pessoas que são mais, sem serem, psicopatas. Às vezes a pessoa, num momento de muita raiva, ela é dominada pela ira, é dominada pelo ódio, e na hora ela não quer saber, não. Ela vai e faz. Então, nesses momentos, é sempre bom se acalmar, ficar quieto, deixar o outro falar, principalmente se for num momento de discussão, deixar o outro falar, se acalme, peça ao Espírito Santo o autodomínio, a mansidão. Aí, depois, chama a pessoa, conversa, porque, no momento desse, se revida quantas situações que nós já vimos por aí, uma discussãozinha que começou, de repente, a coisa ficou tão grande, o outro foi dominado por um ódio que foi lá e acabou matando o outro. lembremos de Jesus. Logo, quando Jesus foi preso, ele foi levado lá para o sumo sacerdote e ele foi julgado pelo sinédrio. e teve um momento que o sumo sacerdote fez uma pergunta e Jesus silenciou. E o outro foi lá, uma pessoa se sentindo incomodada com aquilo, achando que Jesus estava sendo desrespeitoso, foi lá e deu um tapa na cara de Jesus. e Jesus disse assim, se eu fiz algum mal, me diga. Mas, se eu não fiz nada de mal, por que me bates? Você vê que Jesus, ele, no controle, ele fala de forma calma, alma serena naquele momento, até mesmo para que as coisas elas não pudessem se tornar pior, mas no momento que Jesus falou. Então, diante de uma pessoa com raiva, diante de uma pessoa maldosa, precisamos pedir a Deus a graça do Espírito Santo que ele nos fortaleça para que neste momento falemos com serenidade. Porque quanto mais aumenta o tom o tom é aumentado pelo outro e aí, meus irmãos, só dá problema. Muitas vezes eu brinco só dá boletim de ocorrência, só dá BO. Então, diante do mal, não é para ficar resistindo. Se alguém te dá um tapa na face, direita oferece, ele também à esquerda, claro, meus irmãos, que Jesus não está simplesmente dizendo bata agora no outro lado. Não é bem assim. É sempre o que, é a mesma situação que eu acabei dizendo. Não revidar. Jesus diante de Pilatos também, Jesus não revidou. Diante daqueles homens que estavam chicoteando ele, ele não revidou. Diante daqueles homens que estavam fazendo sarcasmo com ele e colocaram aquela coroa de espinhos, aquele manto, aquela cana, debochando de Jesus como se ele fosse o rei, e ele é o rei, é o rei sim, ele é o rei e o grande rei era o senhor, o senhor dos senhores, mas eles debochando Jesus silenciou. Essa é a graça que nós precisamos pedir a Deus. E no momento que é para silenciar, silenciar, meus irmãos, não é fácil. Ainda mais aqueles que têm aquele temperamento muito aflorado, tipo um colérico, numa hora dessa, o colérico ele vai já pedir essa graça a Deus da mansidão. Eu não estou dizendo, meus irmãos, e isso precisa ficar bem claro para nós que o cristão não é bobo. Nós não podemos ser bobos, mas precisamos usar de inteligência e de muita sabedoria diante daqueles que são maus. Porque no Antigo Testamento, como Jesus está mostrando aqui no início deste Evangelho, Mateus 5, o versículo 38, ouviste-se o que foi dito olho por olho e dente por dente. Era assim, é chamada a lei do talião. Essa lei, ela consistia nisso, se uma pessoa te der um pontapé, você dá também um pontapé nele. Se ele te dá um murro na cara, você também dá um murro na cara. Se ele xinga, você xinga também. É responder no mesmo nível. Nós, católicos, não podemos responder neste mesmo nível. Nós não podemos nos rebaixar. Por isso, a necessidade de pedirmos muito, muito, muito a graça de Deus. Eu lembro agora de Estevão, aqueles homens lá, jogando a pedra nele, porque Estevão havia dito Santo Estevão, o diácono Estevão, que está nos atos dos apóstolos, porque ele tinha dito que ele estava vendo Jesus sentado à direita de Deus. E para os judeus, isso era uma blasfêmia, e eles começaram a pedrejar. Imagine a graça de Deus e Estevão, Santo Estevão cooperando ali, ele não resistiu no momento, não ficou xingando, não blasfemou contra Deus, não fez nada com aqueles homens. Ele simplesmente disse, Senhor, não desimpute esse pecado, veja só, que eles não levem em conta esse pecado deles. E lembremos de Jesus na cruz, né? Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão usou da mesma situação e eles apedrejaram até que Estevão morreu. Estevão morreu pedindo a Deus que Deus não levasse em conta. Veja, e ele não, como eu acabei de dizer, ele não ficou ali xingando, não, ele passou por aquela situação até morrer. Tem que estar muito em Deus, meus irmãos. É preciso pedir a Deus a graça. O cristão não pode revidar. mas, claro, diante de uma injustiça, o cristão deve recorrer às leis, sim, deve buscar um advogado bom que possa resolver aquela situação, deve recorrer e ir na delegacia para resolver a questão que precisa ser resolvida na justiça, mas o cristão chega lá, sabe lá o quê? Pegar uma arma e chegar lá e bater no outro? Não, assim não. Mas, claro, tem também a defesa, a autodefesa. Se uma pessoa começa a dar um murro na sua cara, claro que você vai revidar, vai se defender e tudo mais. Se a pessoa vem com uma faca, você vai ter que... e se a pessoa está ali numa situação que está quase te matando, você vai ter que... É legítima defesa. Você vai ter que se defender. Legítima defesa é divina. Precisamos nos defender. Mas tem aqueles que, em situações assim tão grandes como o santo estevam sendo apedrejado. Ele ficou ali firme até o final. É muita graça de Deus. É muita sintonia com Deus. Morreu perdoando. Imagina, a pessoa fazer um mal e nós assim, no caso nós, não vou dizer só você, nós perdoarmos, darmos o perdão, responder com delicadeza, com gentileza, diante de qualquer situação. E aí que voltamos ao alguns versículos anteriores, quando Jesus disse que nós devemos ser luz e sal na terra. Nesse mundo sem sabor e nesse mundo de trevas, nós estamos aí para clarear. E aí as pessoas vão louvar e vão bem dizer e vão glorificar Deus, vão dizer eles são cristãos, eu quero ser assim. São Pacômio, o nome é até diferente, ele era um soldado e estava havendo aquelas guerras e o pessoal pegando, matando os cristãos. Ele passou por uma região onde os cristãos estavam lá e ele foi bem recebido pelos cristãos, foi alimentado pelos cristãos e ali São Pacômio vendo aquela atitude, ele se converteu, pediu o batismo e se tornou um grande monge. O exemplo dos cristãos levou a ele refletir que nós não podemos fazer o mal a quem nos faz o mal, sempre fazer o bem a quem nos faz o mal, porque através dessa atitude nós poderemos levar uma pessoa dessa a conversão e a se tornar até santa. Que Deus nos ajude e nos conceda esta graça da fidelidade de sermos pessoas que dão bons exemplos. Olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também à esquerda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua mãe Maria Santíssima. Tchau.